E aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal do MacLei. Tô saindo aqui do queijão e da Casa do Alemão, o ponto de encontro tradicional aqui da Rodovia Walsh-Louis. E da BR-040. E aqui nós estamos bem pertinho do entroncamento dela com a BR-116 e o arco metropolitano. Hoje eu vou mostrar pra vocês justamente o arco metropolitano, né? Eu vou mostrar o arco metropolitano completo, que foi um vídeo aí que eu prometi e que eu vou fazer hoje. Bateria totalmente carregada, tô com a bateria reserva aqui. E vou mostrar pra vocês o arco metropolitano completo, pegando aqui justamente aonde ele termina. Que é o entroncamento da BR-040 e com a BR-116. Então, antes de entrar lá no arco metropolitano, você já deixa o like aí. Já deixa o like aí, que é muito importante aí pra poder fortalecer o canal, isso me ajuda bastante. E se você não for inscrito, se inscreva no canal e toque o sininho pra receber as notificações quando eu postar novos vídeos, valeu? Quando você vem pela BR-040, pela pista central, tu vai pegar aqui, tem até a placa aqui, arco metropolitano. Tu vai pegar, que é a mesma saída pra você ir pra Teresópolis. Aí aqui você vai pegar como se fosse pra Teresópolis e depois vai pegar o contorno. Aqui tem um posto da Polícia Rodoviária Federal, de vez em quando tem blitzes. Aqui você vai pegar pra Teresópolis e a gente vai pegar pra cá, direção São Paulo. E pegar retorno. Porque aí você vai acessar o arco metropolitano, né? Que ele liga... Ali, acessa o arco metropolitano. Porque ele vai ligar aqui a BR-040, BR-116, até o porto de Itaguaí. Terminar aqui de fazer a curvinha pra pegar o arco metropolitano bem do início. Quem vem de Teresópolis sai aqui. É só linha reta, né, gente, Teresópolis. E aí é só seguir aqui em direção Nova Iguaçu e Itaguaí, São Paulo. Estamos já no arco metropolitano. Vou procurar aí nessa velocidade, porque tá ventando bastante, pra ver se o vento não atrapalha muito aí a gravação do vídeo. O arco metropolitano, ele foi feito pra ligar, né? Tá até ali a placa ali. O porto de Itaguaí. A Dutra, né, a BR-116. E a BR-040, que é Rio de Fora, Rio Brasília. Então ele foi feito pra poder ligar o porto de Itaguaí a essas principais vias para aqui. Os caminhões, né, as cargas saindo que estão... Tanto pra chegar quanto pra sair do porto de Itaguaí não tem que passar pela Avenida Brasil, por dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro. Dentro da cidade do Rio de Janeiro, propriamente dito. Então, é... Ele foi... O arco metropolitano foi feito pra isso. E o arco metropolitano, ele é parte da BR-493. Aquela mesma BR que eu peguei e já mostrei que era uma vergonha o trecho entre Magé e Manilha, com os vídeos aí pra trás. Então, isso tudo é BR-493. Começa no porto de Itaguaí e termina na BR-101, né? Lá na... Em Taboraí, lá em Manilha. Só que no trajeto entre a BR-040 e a entrada lá de Magé, né? Ela compartilha o mesmo trecho com a BR-116. Então, o arco metropolitano, né? Apesar de a gente chamar o arco metropolitano esse trecho entre Itaguaí, o porto Itaguaí e a BR-040, na verdade, ele pega do porto Itaguaí até a BR-101. Lá em Taboraí, no distrito de Manilha. Que é em trocamento da BR-493, BR-101 e RJ-104. O trecho de Manilha é em tronca, né? Todas essas rodovias. Duas federais e uma estadual. Eu passei já aqui umas três, quatro vezes com o caminho completo. Logo quando inaugurou isso aqui era novinho. A fiscalização eletrônica, se não me engano, era de 90. Aí depois aumentou pra 110, porque isso aqui é muito perigoso. Eles botaram um monte de postos aqui de energia solar. Só que a BR é pra ser toda assim. Só que o que o pessoal tá fazendo? Os pessoas fora da lei estão fazendo. Eles derrubam os postos. Tem alguns derrubados aí. Na câmera não tá dando pra pegar direito. Mas eles derrubam os postos. Pra poder roubar essas placas de energia solar e as baterias que ficam lá em cima. Derruba mesmo, literalmente. Eles cerram e derrubam, ó. Um monte aqui derrubado. Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera aí. Aqui, aqui dá pra ver, acho que dá pra ver vocês verem melhor. Aí quando teve a intervenção militar, aqui, né? Do exército. O... O... O exército chegou policiais aqui e tal. Chegou, ficou mais seguro. Mas agora não sei como é que tá. Da outra vez que passei por aqui. Tem que ter pouco tempo, né? Eu... Eu vim só uma patrulhinha nesse trajeto aqui entre BR-040 e BR-116. Aqui, dá pra ver várias postas aqui caídas, ó. O pessoal derrubou. E aí, ele também serve, o arco metropolitano, pra interligar vários bairros, né? De Caxias, Nova Iguaçu, Itaguaí, né? Interliga vários bairros. Vários bairros, várias rodovias, pequenas rodovias estaduais, como essas daqui, ó. Acabam saindo por aqui. Essa aqui é RJ-085, não tenho a mesma ideia onde que sai. Mas é uma RJ. Uma rodovia estadual. Então, acaba sendo uma integração, né? A mais aqui pra região metropolitana do Rio de Janeiro. Só que precisa de policiamento, né? Precisa de policiamento. Aí, favelas surgindo. Não sei se é favela, mas tem umas favelas surgindo aqui em volta. Precisa de ordem pública, né? Precisa que o governo estadual, né? Apesar de CBR, isso aqui foi construído pelo governo do estado e administrado pelo governo do estado. Então, precisa que o governo estadual entre aqui e as prefeituras, a qual os trechos, né? Dentro da cada prefeitura, a qual essa rodovia, a BR-493, contempla que faça obras aqui em volta, que faça ocupação legal, né? Aí, um posto de extração de madeira e areia. Dá pra ver ali, ó. Tem que regularizar isso daqui. Tem que... Fazer saneamento, fazer... Como é que fala mesmo? Fazer obra de infraestrutura, né? Começar a liberar pra poder fazer condomínios aqui. Porque ela não seria um local bom, ó. Pra fazer uns condomínios e tal. Pra trazer população pra cá, pra viver, pra poder parar de ter. Pra começar a surgir as comunidades, as chavelas estão surgindo aqui em volta. Fazer uma ocupação ordenada, né? Criar postos de gasolina, incentivo. Postos de serviços. Aqui no Arco Monitapolitano tem muita ponte, muito viaduto, né? Viaduto, que se fala. Tem alguns bonitos como esse que a gente tá passando. Assim, bonita assim, com esses arcos aqui, né? E... Alguns são viadutos simples mesmo. Aqui tem bastante ponte, bastante viaduto, bastante coisa dessas. Agora mesmo é uma sequência de vários desses que nós estamos... Nós estamos... É, nós, né? Eu aqui. A Zezé. E vocês junto comigo aí, assistindo o vídeo que estamos passando. Aí como eu tô falando, várias comunidades, várias que estão surgindo aqui em volta. Tudo irregular. Urbanização ali do outro lado. Nossa, uma favelinha que foi um motor legal. É urbanização. Isso aí. As prefeituras tem que entrar com a urbanização aqui em volta. Vamos deixar isso acontecer, regularizar. 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 Ahhhh aqui. Um carro da PM passando por aqui. Já rodei aqui uns 60 Km aqui. 50 quilômetros de rodovia Agora que eu vi um carro de patrulha Fazendo um patrulhamento Então já tem uma segurançazinha a mais Pelo menos um carro da polícia Encontramos Então temos aqui Uma saída para Japerito É mais ali na frente Isso é importante Se quiser ter uma via Importante Tem que oferecer segurança Porque aqui é com aqueles caminhões Que nem aqueles do outro lado Não ficarem passando por dentro do Rio de Janeiro A economia para eles Porque não precisa pegar trânsito Ficar parado e perder tempo E combustível Parado enfrentando um garrafamento E dentro da cidade do Rio Ajuda tanto a cidade do Rio Para melhorar o trânsito Para esses caminhões Acabam deixando o trânsito cada vez mais lento Só que tem que oferecer segurança Porque aqui era campeão de assalto Carga, roubo de carga Então tem que oferecer segurança Para que os caminhoneiros E as transportadoras Possam usar essa via aqui Como é o plano Para o qual Para o objetivo Para o qual ela foi construída Aí faltam 47 km para Itaguaí Que para mim chegar no final Que é lá o porto de Itaguaí Eu não sei se é para o centro de Itaguaí Ou para o porto Mas de qualquer forma Falta mais de 47 km Inclusive eu queria Perguntar para vocês O que vocês acham De eu botar Estou filmando tudo Vai dar uma hora de vídeo Ou até mais Então eu queria saber Vocês querem que eu publique o vídeo Todo, completo Sem edição Só juntar os arquivos Que é a GoPro Toda a câmera de ação Não filma direto Filma em vários arquivos Só juntar os arquivos Botar minha logomarca E botar tudo lá No grande motota Vai ficar um vídeo Meio chato, né Aí eu ponho uma música Uma música de fundo E tal Quando não estiver dizendo nada O que vocês acham? De Deus Deixa a opinião de vocês aí Se 20 pessoas 10 pessoas 15 pessoas Disserem que Querem ver o vídeo Completo lá Eu pego Coloco lá Sem um mês 15 pessoas Disserem isso Depois de um mês Eu pego o arquivo original E explico Porque não tem espaço Em disco No computador Para guardar Os arquivos originais São muito grandes Então diga aí Diga aí Diga aí Diga aí embaixo Aquele ali Acho que é o Rikundu Aqui Aqui é a saída Para a rodovia Presidente Dutra Um trocamento Da Dutra Com O arco Metropolitano É o que parece Logo ali na frente É isso aí O que está dizendo Ali a placa Você pega aqui Essa pista lateral E ali na frente Um lado é para o Rio Pega a Dutra Sentido Rio E do outro lado Pega a Dutra Sentido São Paulo Ali Em frente Itaguaí Aqui nós estamos passando Em cima da BR-116 Em cima da Dutra Eu estou procurando aqui Manter 8.500 RPM Para a moto Não consumir tanto E com isso Ela fica variando A velocidade Entre 90 E 98 Km Ali 97 Ali 98 Km Por hora Porque depende Se é a subida Se é a descida E tal Essas coisas todas Outra área Aqui de extração Que é de pedra E pôr de pedra Acho que vocês vão estar Conseguindo ver Na câmera Uma pedreira Ali Tem que baixar a piseira solar Porque aqui O sol aumentou bastante Aqui de vez em quando tem uns buracos Então tem que ficar prestando atenção bem É tempo Mas no geral a rodovia é boa Mas tem muitos buracos e remédios mal feitos Então você tem que ficar prestando atenção A noite Isso acaba sendo um pouco perigoso Mas durante o dia Você vai fechando tensão Você consegue vir aqui Passar por aqui tranquilamente Aqui Estou construindo um posto Fizeram um posto aqui Mas é chegando perto aqui de Itaguaí Já É Um posto Shell Já fizeram Acho que já está funcionando 4,49 A gasolina comum Então preço razoável Deve ter recebido isenção de impostos Para poder abrir o posto aqui Porque aqui É Primeiro posto Então muito interessante Muito interessante isso Muito legal Muito bom saber Mas é bem chegando aqui no final E estamos chegando no final sim Fiscação eletrônica Não sei de quanto que é Vamos reduzir aqui para 60 Não sei quanto que é Fiscação eletrônica Vamos reduzir Vamos reduzir E aqui nós estamos no final Pessoal Né Do Do arco metropolitano Aqui é BR-101 A Rio Santos Vamos lá Em frente está o porto de Itaguaí Aí depois já no porto de Itaguaí A gente volta Mas aqui já chegamos Basicamente no final Né Estão bem ali na BR-101 Passamos por debaixo da BR-101 A Rio Santos E vamos lá Até o porto de Itaguaí Para Finalizarmos o vídeo lá Mas No geral É uma rodovia razoável Né A noite é complicado de passar Até porque a noite O pessoal rouba os postos Vai que o posto cai No meio da pista De acabar fechando a pista Então É meio complicado Né Tem um Não tem muito buraco Mas tem buracos assim Isolados Então a noite fica mais difícil De enxergar Mas durante o dia Relativamente tranquilo Para você É Para você passar por ela E você corta bem o caminho Você não passa por dentro Da cidade do Rio de Janeiro Você não pega o trânsito E acaba sendo mais rápido Aí para você O que está saindo aqui Da BR-101 Né Da Rio Santos Ou da BR-116 Ou na BR-040 Ou na BR-116 De novo Ou na BR-101 Né De novo Lá em Itaboraí Acaba sendo Um bom caminho Uma boa alternativa Um porto de trânsito Durante o dia Eu até recomendo Aí Para vocês Na minha opinião O que falta aí É consertar Esses buracos isolados Que tem Que acaba sendo perigoso Que fica muito tempo Sem ter um buraco E depois aparece um buraco Do nada E Mais policiamento Que só vi um carro Da polícia Andando devagarinho Não dá para Não dá para 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 patrulhar Isso tudo Valeu pessoal Bom Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Estou aqui chegando Aqui no Porto Agoia Logo ali na frente Tem as girafas Que o pessoal diz Né Tipo Vou retornar bem Aqui na porta Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueçam de me seguir Nas redes sociais Os links estão passando Na tela Toda lista Estão todas Esquecendo o vídeo E não se esqueça De me dar o like Dá o like No vídeo Que ajuda bastante Com certeza Esse vídeo vai ajudar vocês Valeu Porto Agoia ali Ali for para a Ilha da Madeira Qualquer dia desse Eu vou lá na Ilha da Madeira Lá tem um restaurante Com o cabalão puxa puxa Muito maneiro Valeu pessoal É isso aí Porto Agoia para ali É isso aí pessoal Espero ter gostado do vídeo Do arco metropolitano Até o próximo Tchau tchau E aí E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti